Tem uma coleção de calculadora. Comprei aqui, eu paguei, paguei... A campada de gente fina! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Escol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Precisa de assessoria para o vício, pessoal, mundo dos vícios, passagens, passagens promos. O link dessas duas companhias está na descrição. Eu prometi para mim mesmo aí, hoje, 1º de novembro, vou mostrar para vocês aonde que eu moro. Vamos dar um pulinho lá dentro da minha casa, vou mostrar para vocês tudo lá, quanto que eu pago, quanto que eu paguei nessa casa, comprei essa casa aqui no ano de 2019, 85% dessa casa está paga. Está paga, vamos falar para vocês o valor. E aqui é um condomínio fechado. Eu moro num condomínio fechado. Eu moro numa... No final dessa rua aqui. Aqui é bem bacana, bem gostosinho aqui, bem tranquilo. Tranquilo até demais da conta. Aqui é na cidade de Larmister. Larmister aqui, se eu sair de manhã cedo, se eu sair umas 5 e meia da manhã mais ou menos, normalmente eu acordo muito cedo, 6 horas da manhã, uns 45 minutos eu consigo chegar no meu serviço. Lá em Boston, lá em Summerville. Mas olha que gostosinho. Aqui as pessoas têm direito a... Cada um pode estacionar em duas vagas. Você tem duas vagas aqui para estacionar. Mas aqui nessa ilha aqui, que eles chamam ilha, né? Esse círculo. Aqui você pode... Aqui você pode estacionar à vontade. Então praticamente aqui você tem umas 3, 4 vagas. Porque tem umas outras ilhas do lado de lá. Então se você estiver recebendo visita também, aqui tem as áreas de visitantes. Por exemplo, a cada 3 quadrados, cada um bloco desse, tem duas áreas de visitantes no final. Então tem bastante área de visitantes. E vocês podem ver que eles colocam as bandeiras dos Estados Unidos na frente das casas aqui no condomínio. Bem gostosinho aqui. Eu gosto. Eu moro no final aqui. Então para mim é melhor. E eu moro bem de trás para as árvores. Então é bem mais tranquilo. Uma paz danada. A gente vai entrar lá. E eu vou mostrar para vocês. Eu estou precisando colocar a bandeira dos Estados Unidos na minha casa aqui. Que eu comprei. Nunca coloquei. Mas os vizinhos todos têm. Vamos dar um pulo lá. Mudei para cá em setembro de 2019, pessoal. Comprei aqui na época. Esse daqui é o meu vizinho Greg. Ele, olha só. Estamos entrando aqui. Aqui fica o sapato, a bota de serviço. Vou fechar essa porta aqui. Aqui fica o sapato, a bota de serviço. Essa aqui é a sala. A mesa. De vez em quando eu tinha o costume de tomar um chazinho. Hoje em dia o único chá que eu tomo é o uísque. Aqui a xícara. Que é onde eu guardo a câmera. Aqui a cozinha. Um limãozinho. Tem uma... Eu gosto muito de... Faço muito essa coleção de copos. Eu adoro esses copos. Aqui tem um salzinho para colocar na cerveja. Um beer salt. Não é muito bom não. Para pressão. Aqui é o fogão. Aqui é a cafeteira. Sanduicheira. Para fazer um chazinho. Outra sanduicheira. Uma balança. Quando você quer fazer um bolo. Alguma coisa. Tudo bagunçado aí. Aqui tem as minhas bombas. Eu moro sozinho aqui, viu pessoal. Isso aqui é um pre-workout. Ali é uma fibra. De vez em quando. Para se dar pressão no intestino. Eu tenho esse problema. Tomo uma fibra. Aqui está as vitaminas. Muita coisa congelada. Muita coisa. Isso aqui está. Aqui está o negocinho que eu coloco na cozinha. Essa aqui é a minha tábua predileta de churrasco. Aqui está os temperos. Aí vocês vão entrando aqui. Aqui tem um banheiro. Aqui tem um banheiro. Don't look back. Your life. No longer option. Eu uso muito esse banheiro aqui. Eu uso para fazer a barba. Aqui tem um dominó que eu deixo aqui. Não sei nem porque está aqui um dominó. Um baralho. De vez em quando. Tem um mic e o Greg ali. Os meus dois vizinhos. A gente joga. Aqui eu assisto. Minha televisão aqui. Estava assistindo o vídeo. Ela é uma rede pessoal. Eu comprei essa rede aqui. Até hoje eu não sei onde que eu vou colocar ela. Mas essa é a sala. Tem uma plantinha que eu gosto. É uma arvorezinha de estimação. Estava lendo esses dois livros aqui. Esses controles aqui. Estava caçando uma pilha aqui. Que não estava funcionando. Que você chega aqui. Você sobe para o segundo andar. Tem essa outra areazinha aqui. Que eu gosto bastante. Tem uma porta aqui. Tem essa outra área. Que choveu esses dias aqui. Ainda tem muita folha aqui. Mas aí eu gosto muito de sentar aqui. Tomar um café. Dar uma olhada. Conversar com vocês. Aí eu tenho essa visão privilegiada aqui. Olha só como que estão as árvores. Normalmente isso daqui é verdinho. Olha só a cor que está agora. Lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês. Onde que eu faço o churrasco. Aqui eu tenho um vizinho do lado aqui. Que é o Mike. Tem um vizinho aqui do lado. Que era o Greg, né? Eu adoro margarida. Principalmente amarela, pessoal. Se quiser me dar uma amarela. Eu adoro. Aí aqui, pessoal. Vai subindo. Aqui já é carpete. Aqui é piso de madeira. Aqui é carpete. Eu vou tirar esse carpete. Eu não gosto de carpete. Porque dá muito trabalho para limpar. Eu já consegui tirar desse quarto aqui. Aqui tem um quarto de visita. De vez em quando um amigo meu vem aí. Quer beber uma cachaça. Entendeu? Que você fecha aqui, ó. O closet aqui. Aqui tem uma outra área. Que dá para guardar coisa lá em cima. Na verdade, eu abri uma vez só. Tem um sofazinho aqui. Que eu tenho que colocar essa capa nesse sofá. Aqui tem um banheiro. Um outro banheiro. Aqui é a pasta de dente. Uma banheira, né? Igual todo banheiro norte-americano. Walk by the faith. Caminha pela fé. Tem uma outra plantinha aqui. Essa aqui já é de plástico, viu, pessoal? Aqui tem uma balança aqui, ó. Uma balança aqui. Quem quiser ficar gordinho. Igual o Tiago Skol. E aqui é o meu quarto aqui, pessoal. Aqui é o meu quarto. Estava... Aqui, ó, gente. Aqui é onde que eu assisto aqui o... Todos os vídeos, às vezes, quando eu estou aqui. Aí ali tem uma... Um quadro de Manhattan. Um abajur. Foto da minha família. Essa aqui é a minha cama. Uma cama... É... King size, né? Bem grande. Bem espaçosa. Que eu gosto. Dormo sozinho, mas... Tem que arrumar esse colchão aqui. Aí aqui é o... Minhas roupas... Tá aqui. Tem um tanto de caneca aqui ainda. Tanto de... Tem umas roupas aqui. Tem roupa ali... Ali também. As moedinhas aqui, ó. Deu aquecer. Aí aqui tem uma outra área aqui, pessoal. Uma outra varandinha. Eu uso essa cadeira. Essa aqui eu... Essa aqui eu... Coloquei esse negócio aqui pra preservar. Mas essa aqui também, quando eu viajo, eu coloco a capa. No inverno, eu coloco essa capa. Né? Eu sento aqui. Tomo um cafezinho, às vezes. Se eu quiser ficar daqui. Aqui, às vezes, você... Eu tô daqui, eu vejo... Vários animais, né? É veado. Tem muito veado aqui. Veado mesmo. Não é... Brincadeira, não. Eles passam por aqui. Dava até pra caçar daqui. Bem... Eu... Gosto que tem que fechar essa... Essa telinha aqui, porque senão... Agora, lá embaixo, tem a área que eu gosto muito. A área que eu gosto muito. Tem um quadro aqui, quando eu era fuzileiro naval. Vamos dar um pulo lá embaixo, pessoal. Vamos dar um pulo lá embaixo. Aqui também tem uma... Tem um... Outra... Outro lugar que eu guardo. Na verdade, isso daqui é o esconderijo, né? Roupa da academia, tal. Lá em cima também tem um negócio desse, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas vamos dar um pulo... Vamos dar um pulo lá embaixo. A parte de baixo que é... A parte que eu mais gosto, pessoal. É o... Meu escritóriozinho aqui, né? Aqui que eu faço todos os... Os vídeos. O TS News é feito aqui. Aqui que eu edito os vídeos. Tem... Tem uma coleção de calculadora. Gosto de jogar um xadrezinho. Tem a bandeira do Thiago Skol. Bandeira de São Paulo. Aqui... Eu edito todos os vídeos. Aqui tem... Os meus sobrinhos. Aqui tem um bonequinho do Thiago Skol. Aqui tem uma geladeirinha onde que eu coloco uma cervejinha. Tem uma cervejinha ali. Tem um bolo de aniversário. De um ano do canal. As tocas. Aqui tem um... Um telão onde que eu gosto de assistir meu futebol. Sento aqui no... No sofá. Vou acender a luz aqui pra vocês. Com a luz acesa. Fica melhor pra vocês verem. Aqui são as tocas. Eu devo ter em média... Tem mais tocas. Essas aqui são só algumas. Eu devo ter em média de umas... Sessenta tocas. Eu creio. De umas quarenta, sessenta tocas. Uma farinha. Aqui não pode faltar uma farinha, né? E aqui é a lavanderia, pessoal. Aqui é a lavanderia. Acender a luz aqui pra vocês. Essa casa aqui, ela é movida... O aquecedor dela. Aqui é o sistema de aquecimento. Que é um tanque de óleo. Né? Essa região aqui é a óleo. Tem um cano lá na frente da casa. O caminhão vem. E abastece esse tanque. Esse tanque aqui, eu já uso um tanque desse mais ou menos pro... Pro inverno todo. E aqui eu tava... Eu... Chagosco, eu gosto de arrumar as coisas. Essa secadora aqui deu um problema. E eu tava... Arrumando ela. Consegui arrumar. Aqui tá as ferramentas. Aqui tá as ferramentas. Meio bagunçado. Né? Aqui tem... Isso daqui é o sistema de aquecimento da casa. Tem uma jaqueta de quando eu trabalhava lá na cidade de Newton. No departamento de engenharia. Mas... Aqui tá... A tampa da máquina de secar. Aqui tem um carvão. Que é o churrasco. Tem umas roupas já limpas. Ali a máquina de lavar. E ali a máquina de secar. De secar. Eu tenho que colocar a máquina de secar de volta pro lugar. E aqui tá... Aonde que eu faço o meu churrasco. A área que eu gosto. Eu faço um churrasquinho aqui. Faço um churrasquinho. Assisto no futebol aqui. Aqui. Aqui eu tenho uma churrasqueira a carvão. Uma churrasqueira elétrica. Eu uso muita churrasqueira elétrica. Dá menos trabalho. Outra margarida ali que eu falei pra vocês que eu gosto. Eu gosto de fumar um charutinho. Um charuto no final de semana. Aqui tá os temperos. Essa aqui é a... A minha área aqui. De fazer churrasco. Eu posso usar toda essa área aqui. O meu vizinho Mike. Ele sempre vem. O Greg vinha também. Aqui, pessoal. Olha. Bem gostoso. Bem gostoso. Bem gostosinho. O valor disso aqui, olha. Eu comprei. Quando eu comprei aqui. Eu paguei. Paguei 175 mil dólares. Na época era 200 mil dólares. Mas só que esse porão aqui. Eu que fiz, né? Ele não tinha. Esse porão aqui. Eu mandei colocar essa porta. Né? Mandei colocar essa porta. Mandei fazer essa parede aqui pra colocar todos os meus cursos. Que tem o símbolo da escola. Que tem o meu diploma do college. Que tem uma pintura que um amigo fez pra mim. O Vicente. O Vicente lá de Fortaleza. Um outro meu amigo, o Edmar, fez pra mim. Me deu também. Ele tem a bandeira do Patriots. Um curso que eu fiz aqui sobre asfalto. Um curso que eu sou motorista de ônibus também. Tem as medalhas que eu ganhei no jiu-jitsu. Aqui tem uma faixa que eu ganhei de uma organização fraternal. As placas. Tem eu, minha irmã, minha mãe, meu irmão. Camisa de São Paulo. A faixa branca do jiu-jitsu. A faixa azul. Eu tô na faixa roxa. É que eu sento aqui e fico aqui. Vendo o TS News. Cambada, gente. Eu paguei aqui 175 mil dólares. Paguei 175 mil dólares. Aí, depois que eu arrumei aqui, vale uns 200 mil dólares. Mas, depois que chegou a pandemia, o Greg ali vendeu. O Greg, pra quem acompanha o meu Instagram, deve conhecer ele. Que eu sempre faço churrasco com ele aqui. Coloco nos stories. Ele vendeu a unidade dele, a casa dele, por 245 mil dólares. E o basement dele não é tão feitinho também. Então, aqui vale, na base, hoje, 250 a 265 mil dólares. Depois da pandemia, subiu de preço muito essa área aqui. Então, eu creio que, se eu colocar aí pra vender 250 ou 260, como que eu comprei? Porque essa casa aqui tá praticamente paga, né? Eu já falei em outros vídeos. Na pandemia, quando deu aquele crash, em março de 2020. Deu um crash na bolsa de valores. Eu comprei muitas ações. E, graças a Deus, eu ganhei um bom dinheiro. Então, essa casa aqui tá praticamente 80% dela, 85% dela paga. Graças ao dinheiro que eu ganhei no ano de 2020. Mas, quando eu comprei aqui, eu dei 25% de entrada. E fui pagando o restante a juros de 3,75%. Pois, eu refinanciei. Seis meses depois, eu refinanciei. E consegui a juros de 3,25%. Aqui também tem a taxa de condomínio, que tem que pagar a taxa de condomínio. Eu pago aqui, a taxa de condomínio é altíssima. Porque eles fazem, eles reformaram esse condomínio todo aqui. Tudo novinho. O lado de fora foi todo renovado. É tudo por conta deles do lado de fora, o jardim. Eu pago aqui 500 dólares de taxa de condomínio ao mês. 500 dólares de taxa de condomínio ao mês. Mas é bem gostoso. Eu gosto daqui, pessoal. Bem tranquilo. Eu coloco uma carninha ali. Faço uma carninha ali. Assisto aqui. Qualquer coisa, eu coloquei o projetor aqui. Chega a pegar essa parede aí. Eu consigo assistir até 300 polegadas. Até 300 polegadas. Eu assisto nesse projetor. Ora, campada, gente fina. A hora do abraço. Quero mandar um abraço pra uma campada, gente maravilhosa. Um abraço pros meus amigos casalzinhos do Instagram. O Fábio Oister, lá em Jundiaí. Um abraço pro meu amigo Iraldo Rodrigues. O Iraldo Rodrigues, ele está lá em Santarém, no Pará. E quero mandar um abraço pra uma camarada, gente fina. É o Maurício Teté. Ele está lá em Marília, São Paulo. Um abraço pro meu amigo Maurício. Um abraço pro casalzinho do Instagram. Um abraço pro meu amigo Iraldo. E quero mandar um abraço pra uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Tiago Scolp? Cidade hoje vai ser a cidade de Contagem. E o que tem lá em Contagem de bom, Tiago Scolp? Lá em Contagem tem um tanto de praça, pessoal. Contagem fica ali pertinho de Belo Horizonte. Colado com Belo Horizonte. Se você estiver em Contagem, você pode ir em Belo Horizonte. Pode ir no Mineirão. Pode ir na Lagoa da Pampulha. Se você estiver em Contagem, você pode dar um pulo lá na Avenida Olegal. O Gário Maciel. Conhecer o Shopping do Galo lá. Pode conhecer o Mineirinho, o Mineirão. O Estádio do Independência. A região da Savasse. Lá em Contagem tem a Praça Sarandia. Lá em Contagem é bacana, pessoal. Visite Contagem. Mas lá em Contagem tem um problema, pessoal. Você vai chegando lá em Contagem, não desiste. Você vai olhar pro lado direito, um tanto de homem feio. Você vai olhar pro lado esquerdo, um tanto de homem feio. Nunca vi um tanto de homem feio que tem lá. Mas 500% das mulheres é tudo bonita, tudo bonita. Lá no final vai ter um tanto de mulher. Os homens é tudo feio, tudo feio. 500% dos homens é tudo feio. Um beijo pra vocês em Contagem aí pertinho de Belo Horizonte. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E vamos voltar a destrinchar sobre essa casa do Tiago Skol. Campada de Gente Fina. Então, Campada de Gente Fina. Tiago Skol vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá uma sentadinha aqui, ó. Tranquilão aqui. Olhando pra essa planta bonita. Essa paisagem gostosa. Eu gosto muito de morar aqui, pessoal. Bem sossegado. Beleza? Pessoal, Tiago Skol vai ficando por aqui. Se inscreva no canal. Porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal.